Vamos prosseguindo com a série de Age of Empires 3 edição definitiva E vamos continuando o nosso modo história aqui Ainda estamos no ato 1 né Lago da Lua Os homens com Allen são a guarda de osso, os soldados de elite do círculo Isso é assunto da cavalaria agora Allen me usou nessa história do círculo Ele traiu os cavaleiros de São João e responderá por isso Se deseja se vingar, não permita que obtenha seu prêmio, a água da fonte O que está dizendo? Destrua-o, é o único jeito Não pode deixar a fonte da juventude nas mãos desses homens Podemos construir alguns brulotes, mas não tenho muita pólvora Eu sou otomano Eu tenho mais do que vocês jamais poderiam usar Traga pólvora, Sahin Precisaremos de tudo o que tivermos Ok, então o inimigo agora é outro A fonte da juventude Ataque a fonte com um brulote O círculo construiu um enorme canhão fixo no rochedo acima do Lago da Lua Sim, e nós vamos capturá-lo Vamos capturar esse canhão então Nossa, que resistente aí mano Caramba Eita porra ali Olha o tamanho do canhão Olha o tamanho do canhão Ah, agora sim Posso fazer minha base agora Ah, agora sim Posso fazer minha base agora Fazer torres aqui Fazer torres aqui Fazer torres aqui Vou pegar a madeira Tendo cuidado para não perder o canhão né Tem que cuidar para não perder o canhão né Tengo que cuidar para não perder o canhão né Tem que destruir o quartel deles O canhão é meio lento Tem que destruir o quartel Olha o barco ali Não tem madeira Não tem que destruir o quartel Não tem que destruir o quartel Estou pegando muita madeira Não tem que destruir o quartel Não tem que destruir o quartel Não tem que destruir o quartel E bem, tá tudo aqui, mano. Quero fazer um moinho, agora sim. Cru, que estrago. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiz mais os aldeão ali. Vamos lá. 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 Eu não gosto de fazer nada. Fazer umas casas aqui. Pô, esse aqui é graúdo, hein? Essas torres aqui já são mais graúdas, hein? Essas daqui já conseguem aguentar legal. Ried... Ried... Com a mol imena só... Olcista! Ready... Ried... Orcista... Yes? Tío, é... Ready... Yes? Ried... tem que aumentar a produção de ouro caro pra caramba aqui esse lançador de argola e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou com 200 de população, acho que nem dá para ter mais que isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É 200 é o máximo. Vamos lá. 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 E tá derrubando a C. esse barco aqui, é forte contra barco isso aqui não? era esse o objetivo secundário, eu destruí essa base aqui avançando avançando você consegue chegar na minha base, estou andando só pela costa aqui, ó. Nossa, mano. Gui. Gues, gi. Boa. Ready. Come on now. Come on. Ready? What the fuck was going on? It's a weird one. Okay. I'm ready. Ready? Ready? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Olha lá que merda cara, porra de lobo do caralho, destruiu um canhão meu. O que é isso? 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 É muito melhor. Ah, não deu pra mim aqui não, velho. Quatrocento destruída. O navio é muito burro, cara. Vamos lá, vamos lá. Não, sai daqui, meu. Ah, olha ali. Os caras atacam por tudo, cara. Pela água, pela terra. Ah, olha ali. Merda. O Alan Magnum tá aqui, ó. Vou vender um pouco de comida, né, velho? Um monte. O Alan Magnum tá aqui, ó. 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 Ah, não vai te seguir. E aí você vai encostar. Acabou o ouro aqui também. Acho que agora vai. Nossa, mano, tá. Muito fraco. Puta merda lá. Perdi todos os aldeões lá em cima. Aí. Já era. Pô, acho que aquilo ali tava dando recurso infinito pra ele, mano. Essa parte não dublou, hein. Eu acho que aqui que termina o ato 1, galera. Sahin sabia que os europeus estavam criando empires nas Américas. Ele percebeu que os ottomans eram tão relíquios do passado como os knights de St. John. Eu não sei se ela era realmente minha grande-grandmother. Mas as pessoas dizem que eu tenho um tempero de pirata. E aí? O que eu sei é que o círculo iria voltar para descobrir. Aqui então se encerra o ato 1 da série de Age of Empires 3. E na próxima parte a gente prossegue com a nossa jornada. Até mais!